Esqueça a sorte e pense na matemática. É um jogo de probabilidades e combinações. É esporte reconhecido pela Associação Internacional de Esportes da Mente e também pelo Comitê Olímpico Internacional, que ganha novos fãs a cada dia. Hoje, quem está interessado em disputar a competição paga uma taxa de inscrição que pode variar entre 30, 50 reais até 2 mil, 3 mil reais. Quanto mais alto o preço, maior o prêmio. Aí você recebe fichas sem valor real e pronto. Perdeu, acabou, vai pra casa. Nesse evento foram mais de 200 participantes. Geralmente, 11% dos inscritos chegam à faixa de premiação. O campeão nesse leva pra casa mais de 100 mil reais. É preciso atenção por tempo todo. Concentração por 7, 8, às vezes 12 horas seguidas num torneio. O poker é um jogo de você detectar padrões em cima das pessoas e usar essas informações contra elas mesmo. Essas competições estão cada vez mais bem organizadas e bonitas. Tem transmissão ao vivo pela internet e tudo. Aí, se você encontrar com esse cara, é melhor evitar a mesma mesa que ele. André Acari é o melhor jogador do Brasil. Conquistou o título mundial ano passado em Las Vegas. São anos de estudo e trabalho pra chegar nesse nível. É um conjunto de habilidades específicas pra você conseguir ser profissional do poker. Mas, dentre as mais importantes, estão a leitura do corporal da pessoa mesmo. Ou seja, a pessoa se manifesta de um jeito quando ela tá com muito jogo. Ela se manifesta de um outro jeito quando ela tá belefando. E aí você vai detectando esses padrões conforme você vai assistindo ela jogada. Foi assim que a história começou a dar errado. Juntaram três profissionais. Acari, Thiago Decano, Felipe Mojave, mais Igor Trafani, presidente da Confederação Brasileira de Pôquer. Se juntaram a eles na mesa, eu, Ronaldo Fenômeno e mais dois de seus sócios. No mesmo torneio. Simples, né? Tava fácil. Pra herar de monstra, né? Que fizeram aqui. Ronaldo aprendeu pôquer nos anos de Espanha. Gosta do jogo? É competitivo. Assim, partiu pro primeiro torneio da vida. Estreia com vários Ronaldos do pôquer ao lado. Porque nesse campo, o Fenômeno ainda é alguém normal. Tenho certeza que, com a garra que ele tem pra fazer as coisas, se ele se dedicar, se ele estudar, se ele quiser entender o jogo, ele vai ser fera. Porque precisa ter esse time do esportista, né? Essa coisa de querer ganhar, essa coisa de ter coragem. Todas as ações que você vê ele jogando futebol, sempre ele foi um cara de coragem. Que chama a responsabilidade. O pôquer é isso. Cada um por si. E eu vou pecar só pela minha agressividade. Porque eu vou partir pra cima. A agressividade é sempre louvada nesse jogo. Muito, muito. E o 9 sempre 30, hein? O 9 nunca falha. Ronaldo foi bem, tirou onda. Mas tentou me blefar e perdeu a jogada. Eu tinha dois pares, tá vendo ali? O Valete e o 6. Eram meus. Ganhei. Nessa jogada, arrancou muitas das minhas fichas. Quando ele e Decano fizeram uma sequência maior que a minha. Sequência é 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha o Ais. A minha sequência é de Ais a 5. A deles, de 2 a 6. Eles dividiram as fichas e eu fiquei pra trás. Aí, não é que eu me empolguei? Tive coragem de tentar passar um blefe gigantesco em quem conhece no jogo. Ó, o indo para o Lourenço. Vamos ver o Igor Federal. Faz uma cara de pouquíssimos amigos. O Federal levantou e tá reconstituindo a ação aí na sua cabeça. O que o Bruno Lourenço pode ter, meu Deus? Qual? Qual? Igor Trafani pagou e me mandou pra casa. Eu tinha um parzinho de 8, tá vendo ali? Ou, o contra o Ais, a carta mais valiosa do jogo. Temos o Bruno eliminado, então, hein? O Ronaldo não durou muito tempo depois da minha eliminação e também foi pra casa. Fim de linha pro Ronaldo! Deu a lógica, os profissionais seguiram, os amadores se divertiram, todos juntos. Só numa mesa de bôquer isso poderia acontecer. A sua rede no trabalho...